Música Fala rapaziada, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna Trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa segundona, início de semana É galera, vou trazer nesse vídeo um novo método da gente estar faturando, farmando, ganhando muita grana aqui no jogo do GTA Galera, na verdade o que muda mesmo é só a estrutura pra bugar, tá galera? Porque a estrutura do Glitch vai ser sempre o mesmo, tá galera? Do que a gente já tá tendo por aí É duplicação massiva, um carro a cada 30 segundos, sei lá, um minuto, exatamente É um massivão muito top que a gente pode fazer em vários locais aí do jogo, tá galera? Então, quais os requisitos? Bom, a gente precisa ter, né galera, o motoclube Exatamente, é aquele esquema que a gente chama as motos, né? Através do motoclube Precisamos ter também o centro de operações móvel E eu gosto de mostrar que aqui ó, no espaço 2, vocês tem que deixar aí ou oficina de armas ou então módulo vazio Para que no espaço 3, dê para adicionar o armazém pessoal de veículos Aqui dentro pode estar cheio ou vazio, não vai fazer diferença Pois a gente vai só salvar os veículos aqui Galera, um outro detalhe que mudou aqui é o seguinte, tá? A gente está numa sessão de convite, eu e o amigo, tá? E a gente tem que ter várias Fajos ou outra moto, por exemplo Em qualquer garagem, menos no motoclube Exatamente, tá? Como eu aqui, por exemplo, vou dar uma demonstração Eu tenho Fajos e Sanches em algumas garagens aqui Tá? E como que segue a tônica do Glitch? Prestem atenção que eu tenho aqui nessa garagem Três Sanches, tá galera? É na garagem do Cassino E aqui dentro também, a gente precisa deixar o veículo que a gente quer duplicar No meu caso vai ser o Isse Futuraço E também eu vou deixar especificamente um outro veículo Para a gente estar bloqueando as portas Tá bom? Veja só que dentro do complexo também eu tenho mais três Fajos, se eu quiser, né? Então você pode jogar essas Fajos dentro de qualquer garagem Pode ser Sanches, tá? E dá para duplicar também lá dentro do complexo Vocês viram ali que eu deixei também um Isse Futuraço lá dentro Se eu quiser fazer no complexo, tá bom? Mas eu vou fazer aqui na arena, tá? Ou melhor, aqui no Cassino Galera, o que mudou nesse método aqui? Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado Um Job Link para PS4 e para o Xbox One Para quem for fazer o glitch Mas quem vai adicionar esse glitch É o amigo, tá galera? Que vai estar nos ajudando a duplicar Então ele precisa adicionar lá na Social Club O Job Link aí, tá galera? Do Xbox One É criação do Memories É, grande chapa que me segue lá no Twitter Eu sigo ele também E a única coisa que eu peço a vocês Que dê uma moral para ele, tá galera? E sigam ele lá no Twitter Fazendo o que ele alcance aí Aos seus mil seguidores Ok? Um abraço aí, ô Memories E tamo junto Então galera, vou mostrar aqui também A parte do amigo, tá? Que é muito top, muito simples E muito rápido de se fazer isso Vamos nessa aí, tá galera? Bom, o amigo já está aqui dentro do cassino Tá? E veja que já aparece para ele Depois que ele adicionou aos favoritos Lá tá galera O Job Link, né? Que fica aqui bem na entrada do cassino, né? Na recepção aqui Ah, caverna, ele foi lá Adicionou, mas não aparece Então vem aqui Abre o menu de interação Opções de ocultar Serviços Todos os serviços tem que estar personalizados Porque senão Não vai aparecer realmente Qual que é a boa aqui? Veja que na hora que ele sobe na missão Aparece ali a opção de colocar a setinha da direita E aqui do lado Tem que colocar a setinha da direita Para acessar ali a recepção Então o que ele vai fazer? Ele vai andar aqui Vai aparecer a setinha da sessão Do balcão E ao mesmo tempo Olha lá galera Que já aparece a setinha Para ele entrar no Job Link É quase que ao mesmo tempo Olha só Chega no canto Deu a mensagem Dá a setinha da direita uma vez E fica aí no menu Olha lá Agora é para valer Olha só Correu Setinha da direita Ele andou para cima do Job Link Então a gente sabe que por baixo ali Já está a setinha da direita Então ele vem aqui no No serviço do Wallet Na garagem Seleciona qualquer veículo Ao mesmo tempo X e setinha para a direita Ao mesmo tempo Olha só X e setinha da direita Ao mesmo tempo Tá galera Parece que não deu Mas deu sim Olha aí Caiu no limbo Sai do veículo Com triângulo Ou Y Tá galera E aí Ele vai cair Né No limbo E aí galera Ele já retorna aqui Dá uma olhada ali no mapa No canto inferior Esquerdo Já está completamente Bugado Tá galera Então Esta é a parte do amigo Muito simples Sem muitas dificuldades Tá Para estar bugando Não vai gastar nem dois Três minutos Para estar adicionando aí Aos favoritos Ok Então Esta é a parte do amigo Vamos nessa galera Bom galera Bom galera Voltando para a minha parte Agora Que vou estar duplicando O amigo já está Bugado E eu já solicitei O meu centro De operações móvel Tá Então ele já está aqui Posicionado Justamente para a gente Estar salvando o veículo Bom Já estou aqui Registrado como presidente Do motoclube É aquele esquema Agora Eu vou solicitar uma moto Tá galera Que contenha dois lugares Ou então um veículo Tá Por quê Porque a gente tem que vir aqui Em veículos Tá galera E vamos colocar acesso A veículos Como passageiro Olha só Mas por que isso Caverna Porque galera Ele bugou Se ele sentar No motorista Tá Ele será puxado Para o limbo Lá para dentro Do cassino De novo Então Por isso que tem que ser Acesso A passageiros Ok Então olha só Ele vai ficar Naquela posição Ali ó De passageiro Né Corretamente Dessa forma E aqui A gente Tá Se afasta um pouco E aqui É o mesmo de sempre Galera É só abrir o menu De interação Pelo motoclube Olha só Vou me afastando Até que dê a opção De solicitar Uma fajo Ou uma sanches Que eu tenho Vou solicitar A sanches Ok Já solicitei E percebam Se tá galera Que a tônica Do glitch É o mesmo De sempre Olha lá O amigo Continua Na moto Ele não vai Sair daí Tá Até a gente Dizer pra ele Que ele pode Sair Então Agora eu entro Dentro da garagem Da penthouse É onde está O veículo Que eu quero duplicar Mas poderia ser Também Lá na arena War Poderia ser Também Lá no Fliperama Sim Poderia Tá galera Então Olha só Que aqui dentro Eu tenho Um segundo Veículo Tá galera É bom É bom Que deixe Aí Um Elege RH8 Só mesmo Pra gente Tá travando As portas Tá Eu já tinha Trazido Já um glitch Também Que dá pra fazer Aqui dentro Dessa forma Tá Então olha só Encosto Esse futuraço Aqui na parede Pego O segundo Veículo E vamos É Bloquear As portas Tá galera Fácil Muito Simples Não tem Mistério Tá E é um Carro Rapidão Pra tá Duplicando Olha só Me afasto Triângulo Ou Y E Tô Exponando Dentro do Veículo Tá Essa Esse é o esquema Do negócio Então Vou agora Caminhar Até a saída Da Garagem Aonde me dá a opção De sair Da garagem Vou apertar Triângulo E X Ao mesmo tempo Ou Y E A Ao mesmo tempo Ok Pra quem é do Xbox Aí vai dar Essa piscada Na tela Esse flash E a gente tem que sair Aqui Com o veículo Que a gente Está utilizando Veja que Assim que o amigo Sair da moto Agora eu peço Ele pra sair Olha a placa Vai pegar a placa Da primeira Sanches Que eu tinha solicitado E o melhor De tudo A gente duplica Com placas Limpas Galera Exatamente Sem correr Tantos riscos Assim De cair no limite Diário Por causa Disso Aí Né Então Na minha opinião Tá galera Esses glitz De duplicar Com placa Limpa Né É os melhores Bom Vou fazer Uma segunda Duplicação Só pra mostrar Como realmente Funciona a tônica Completa Aqui do Do glitch Tá Mas vocês já sabem Mas pra quem não sabe Olha só É Eu vou sair do veículo E o amigo Então Ele Se apossa Do 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 veículo Ali No local No local De passageiro E novamente Eu me afasto Um pouco Venho aqui No motoclube E solicito Uma segunda Fágio Ou uma segunda Sanches Não importa Já solicitei E veja Que o amigo Continua No veículo Junto com o veículo Tá galera Então É isso É repetidamente Fazendo isso aí Repito Deixem fágios Em qualquer garagem Que você quiser Lá na garagem executiva Na garagem da penthouse Né Aqui dentro Lá na garagem da arena Na Na garagem lá Do eclipse tower Pode encher galera As garagens Só não deixem motos Dentro Lá do Motoclube Tá Porque Vai dar erro Tá galera Então Olha só galera O esquema do glitch É o mesmo Só mudou mesmo É A forma De bugar Do amigo Está bugando Tá Então Olha só Tô Spawnando Dentro do veículo Sim Estou Então Se afasta galera Olha só É muito tranquilo Tá Você também Pode adicionar Aos favoritos Para você que está Duplicando Porque Obviamente Que tem que retribuir Ao amigo Que está te ajudando Então Duplique aí Alguns veículos Depois é a sua vez De estar contribuindo Para que o amigo Faça isso Ok Olha só O amigo vai sair Do carro Né E assim que ele sair Vai pegar a placa Da segunda Sanches Placas limpas E mais Um veículo Duplicado Com sucesso Exatamente Ok Então galera É isso A dica de hoje Desse vídeo Com esse novo método Do amigo Está bugando Muito rápido Também de se fazer Ok Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Super insana Tá A única coisa Que eu peço Como sempre É o like Só isso galera Para vocês estarem Nos ajudando Tá A divulgar O nosso canal Por este mundão Afora É muito importante O seu like Tá E isso também É Nos incentiva Cada vez mais E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu Demais Galera Tamo junto